E o diabo me segura quando eu saio pra dançar Quem me conhece fala em mim, sabe o que eu estou com o momento no mesmo tempo Quando eu saio pra pensar, tipo, vai lá, tô com o rosto da fronteira Lembrando o olho, venda, meu negócio é variar Tô bem assim, tempo tinha que nascer Mandando isso aqui, eu quero me desmanchar O meu irmão e o pandeiro, cantando o meu pandeiro E o bagueta de ponteiro Minha alegria se esconde, dançando pelo meu grande Grotado no maneirão Minha alegria se esconde, eu quero me desmanar Minha alegria se esconde, dançando pelo meu grande Minha alegria se esconde, dançando pelo meu grande Minha alegria se esconde, vem aqui, vem aqui Sobi, Sudo O que é isso? 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 O que é isso?